Isso de Covid-19 ou Covid-19 está a afetar não só a mim e todos, todo mundo em geral, porque muitas coisas pararam. Ele inicialmente falou de 21 dias para o lockdown, mas 21 dias foram aumentando. Ficar em casa, não sei, mais de quatro meses foi um desafio. Ficar em casa foi um grande desafio. Comecei a trabalhar na África do Sul como mineiro em 2015, substituí meu irmão que perdeu a vida. Gosto de trabalhar, de ser como mineiro, porque é daquele trabalho que a família, porque consigo estudar a família que está lá em casa. Meu irmão foi mineiro também, então minha família é a maior parte do mundo. Estou na área da engenharia e nesses sete anos que estou lá aprendi muita coisa e eu amo o que eu faço. São mineiro, há 24 anos, lá para Abril e comecei a entender de que entrou esta epidemia, deixávamos lá, até agora que dizem que está, devemos voltar de novo. Para quem quer, não não é obrigação. Não é obrigação. Não estamos perto da fronteira em Rezano Garcia. Para estrear os mineiros moçambicanos que regressam na África do Sul, faça isto. Depois damos um pequeno feedback ao próprio mineiro sobre os resultados dos exames. Até a última semana passaram uma média de 600 mineiros. Estão previstos mais 3.400. E aí o que está feito quando eu regresso hoje na África do Sul, vou continuar com os meus trabalhos. A saúde está me controlada, é uma boa, não tem Corolla. Acho que o mesmo que estamos a fazer aqui fora, temos que fazermos lá, desde a monte usamos máscara para prevenir a tuberculose, por exemplo, não será uma coisa nova para prevenir a máscara. A outra coisa que temos que encorajar é o caso de lavar sempre as mãos. É meu filho, meu filho, Kevin, chama-se Kevin. Claro, vou sentir saudades dele agora que estou a voltar, mas eu prometo voltar sempre o que puder. Eu penso que não vai ser possível por causa da pandemia. Voltar sempre como fazíamos. Sinto orgulhoso, sinto orgulhoso, pela verdade que a companhia mesmo recorda de mim, é porque alguma coisa sou também para a companhia. A minha senhora gosta também de me ver a trabalhar como mineiro, gosta, assim como os meus filhos. Eles devem gostar realmente porque dá pão, para sustentabilizar. Isso dá nos pão para sustentabilizar. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. Amém.